Fala ae pessoal Tô aqui Vindo na Remove Remove Motion Brasil Tô indo trocar o pneu Fazer uma revisão dos 10 mil Abrir, limpar Passar o Lubrificante nos rolamentos Eu tô indo até devagar Porque é o seguinte Eu tô sem EPI Nenhum Porque provavelmente O monociclo vai ficar lá Porque o pessoal Da oficina Tem bastante Demanda né Muito patinete Vários monociclos Pra fazer manutenção e tal Aí eu tô sem EPI Porque talvez eu vou voltar de ônibus Foda né Tem que pagar Quanto é que tá o ônibus? Não sei cara Faz mais Faz mais muito tempo que eu pego ônibus Pagar 5 reais pra andar 9 quilômetros Então o monociclo eu faço praticamente de graça Fazer o que né O prefeito adora Inclusive O senhor prefeito de São Paulo Ele quer tirar as promoções que os aplicativos dão Que é Que é Que ajuda né Agente autônomo Motoboy e tal Que faz entrega publicativo Compensa né cara Essa promoçãozinha Já ajuda Vamos ver o que vai dar É O que não dá dinheiro pra ele Ele se mexe mesmo É complicado né cara Mexer no que ele tá trabalhando Primeiramente o cara mexeu nos patinetes Agora eu vou mexer nisso Agora Resolver o problema da Cracolândia Os asfaltos aqui em São Paulo ninguém resolve Agora mexer no que tá certo lá Todo mundo ganhando Trabalhando Vai mexer Nossa cara Tá complicado O nariz não tá funcionando hoje não Tem dois, três amigos lá no canal Que já falou Cuida desse nariz aí meu Mas é complicado Um não funciona e o outro E vive dando B.O. E eu não vou ficar usando nariz E eu não vou ficar usando nariz Né cara Aquele ali é anguiciante Vamos ver o que que vai dar esse prefeito Aê mano Querendo ver se nas promoções Dos aplicativos Cara Você vai pedir sua pizza Não vai chegar hein Vai ter greve viu Tchau 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 Qual que é a vantagem de pegar ônibus cara E sentado Porra mano você vai tão sentado que você cansa Ó Lembrei Você não senta no ônibus Você vai em pé Pois é Qual que é a diferença de pegar ônibus Em pé e de monociclo em pé Em monociclo você vai mais rápido Beitinho no rosto É agora sem EPI é complicado aqui Não vou andar na rua não Vou morar um pouquinho mais Na calçada Lá na frente Ó pessoal vou desligar aqui Eu preciso atenção aqui na via Mas antes eu vou mostrar aqui ó Ó Ó Ó Geralmente o pessoal não vê o vídeo até o final Mas como tá no finalzinho Eu vou dizer uma coisa muito importante Eu trabalho de bota certo Onde eu sei ficar bota Hoje eu vim com tênis E é uma diferença do caramba cara Eu tô me sentindo todo estranho Olha isso aí Olha isso aí Os calçados faz diferença Mas cheguei na faria lima É o pessoal agora do patinete tá usando um capacetinho viu E hoje Como eu tô sem nada eu tô me sentindo Meio assim Meio errado Sem capacete sem nada Calma aí Calma aí ó Calma aí ó Calma aí ó Lúcia Fim forte Deixa eu ver aqui e aqui Não tem sinal não Tem que parar e esperar o bot da preferência Aí vem os mano, mano E acha que eu não sei andar no bagulho Que eu sou louco Tem tudo umas regras, mano Pra se seguir Pode sair que não o louco se enfia nos lugares Que vai dar merda mesmo Mas eu olho antes, paro, olho E vê se eu passo no sinal vermelho desse aí Que tem um monte de carro Eu não passo, velho Só passo no que dá Olha eu fazendo merda aí, ó Mas não tem como, cara Aqui é habilidade pura Mas o que eu fiz ali foi errado, mano Vou cortar não Vou deixar no vídeo Tentei outro passar Tentei outro passar pela contramão Mas também, mano Esse cara de bike Ele tá me arrastando Desde lá atrás, velho Ele não aguenta e quer passar, mano É isso aí Vou dar um corte aqui Vai Atravessa aí É, mas você fica fora o vermelho E o pedestre O bagulho é terra de ninguém Aí você vê, ó A mulher que tá tudo trabalhando na bike O prefeito quer deixar o pessoal Um salário menor Só prejudicando a classe aí Trabalhadora aí Aí o moleque rouba Não prende também O moleque tá trabalhando Atrapalha o moleque Aí é foda Deixa nós trabalhar, prefeito Deixa nós trabalhar Fica todo mundo ganhando aí Nessa filha Maria Lima, como sempre Caravilhão Os caras da bike Um cortando o outro Ops Ops Você viu, né Monobrinha errada do Thiago Estamos chegando aqui, ó Olha a cara feia aí Então, pessoal O monociclo ficou lá É Tava bastante careca o pneu E ficou na fila De noite eu vou pegar ele Vou pegar ele lá de noite Mas tava na hora de trocar já o pneu Eu vou botar uma foto depois Falou